Esse é o melhor teclado custo-benefício que você pode encontrar e ele é muito bonitinho. Então, ele é muito leve, ele é super, assim, retrô, tem essa ideia com teclas que parecem máquina de escrever. Tem esse Tec-Tec, porque ele é mecânico, muito bom, muito gostoso. É wireless, totalmente sem fios, não precisa, muito leve. E o modelo é o Ajax 38 e eu comprei do Mercado Livre por mais ou menos 196, 195. Pode ser que esteja diferente, foi internacional, demorou um pouquinho para chegar, mas não muito. Tem outras opções de cores, você pode escolher lá dentro do site, ele é maravilhoso.